Olá, povo bom do Instituto Federal. Quero manifestar aqui o meu apoio para a reitoria ao professor Silmário. É a continuidade do trabalho do professor Modena. Um trabalho sério, democrático, investimento em pesquisa, em participação da comunidade e em apoio aos alunos mais carentes. Quero aqui manifestar, portanto, esse apoio e contem sempre comigo. Um grande abraço.